Salve, salve galera, fui aqui com o Sandoca do Melo, tá ligado? Olha aí ó, crescendo, tá, vai, vai Aqui ó, meu parceiro, já tem quem votar esse ano, vote Thiago Melo B157 Vai, aqui tá chato que esse bigode aqui crescendo vai nascer mais novo, hein Vai, aí eu vou raspar de novo, não te ajeita não Vai ter porra, viu? É isso que eu te falo, não, não, vai Isso, 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 isso Thiago, deixa o chapéu dos homens aí, tu é doida Onde é que vende, mano? E assim, tô procurando Onde é que vende o big para a dopa? Essa bike aqui de torre Para de gato, tu veio, é o chave, tu veio perturbar pra cá Fala galera, que eu encontrei aqui em Pocahapanema, Davi Luiz Jogador da seleção brasileira Como é que pode um sofá ser mais confortável do que minha cama, mano? Um dia, um dia eu vou ter um desse na minha sala E vou ver isso aqui Tá ligado, mano Botar a minha foto, minha esposa e o Osmarino ali Tudo certo Acho que aqui que é o banheiro Ô senhora, desculpa É não Olha onde o Jerônimo vai ficar, mãe É que bom que a gente já tá pesquisando o preço, ó Ficou menino, azul, rosa Ali é pra comer E se for os dois ao mesmo tempo é uma branca Ele nasceu muito atentado Eu vou ter que comprar um xiquerinho desse pra ele ficar Se ele puxar pra ti, mano Coitada da mãe dele Puxar passandoca, braba Pra ti Olha, mano Bom sono que eu tô champan Ei, te levanta daí Tu não tá vendo que isso aqui é loja, bichão, sai? Bora, mano Não vai comprar nada pra mim, não, mãe Vou, tá aqui, ó Teu presente aí Pra quem não sabe o que é isso Isso aqui é maniçoba Muito fácil de fazer Só deixar, tipo, meia hora no fogo e tá pronto